R$6,00 pode deixar, tô pobre, que sensação, ó, vou dar uma mordida, nossa, velho, tá mesmo, bom, melhor Deus que você já comeu na sua vida, gostou, não gostou, uma uva, tem gosto de uva, não gostou, e aí galera, tudo bem com vocês? Vamos reagir hoje com ele, hein, a zoeira anime, beleza? Tá, pega, mano! E espero que vocês gostem do vídeo, se quiserem mais, comenta aí pra gente trazer pra vocês, tá? Tava esperando, hein, a zoeira anime. Eu também tava esperando a zoeira anime, a zoeira anime é muito bom, cara, é muito engraçado, a zoeira anime é um marco aqui nesse canal, né? Com certeza, meus amigos. Todos os zoeira animes que a gente trouxe nesse canal, todos são engraçados, e é muito legal sempre estar reagindo a zoeira anime. É, a gente tá com um novo canal de vlog também, então se você não conhece, passa lá pra garantir sua inscrição, tem muito vídeo bom, engraçado pra caraca, tá? Nossa, é verdade. E as nossas lives estão acontecendo aí, sete e meia da noite, na roxinha, belezinha, gente? Bora pro vídeo, então. Bora! Bora, meus amigos! Tá bom, cara. Meu Deus! Tá bom, cara, cara. O imperador 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 Meu Deus do céu Mano do céu, velho. O que? Meu pai, velho. Caraca. Boa noite, moça gostosa, dona deste monumental par de coxas. Por favor, sempre que você tiver essa libido, esse tesão que percebi hoje a ponto de pegar o meu pau. Enquanto eu dirijo, pegue à vontade, pegue, esfregue, se possível... Que? Ah, pega, mano. O que é isso? Pai. O que é isso? Não, não, não! Pai. Pai, pai. 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 Usando uma capa de chuva como paraquedas, quebri as duas pernas ao pousar, ainda tive que fingir que era da porra daquele circo de Soler. Eu engoli microchips e caguei tudo de volta para fazer um computador. Esse braço foi arrancado completamente e eu reimplantei usando esse outro braço. Essa coelhinha aqui ela é linda, é uma mulher que quando eu bato o olho nela eu fico louco. E essa coelhinha aqui ela tá com a vestimenta completa, mas ainda tá faltando uma coisa que coelho gosta. O que é? A cenoura. Ah! Ah! Mano! Disminuir. Se eu olho no espelho, eu podo, eu consigo. Sim! Pior que Deus, mano. Tá louco. Você é que é o aposentão, velho? Graças a Deus. N-n-n-n-n-nario! Tenga foi pelaаться que estou! Como estás falando em franc. Tchau, mano这个 dizia, teado. Não é eu que sou curveda. Tchau, mano! Tchauoo, mano! Tchau! O que eu tenho não é um sonho. É Super Uzi? Porque eu vou tornar uma realidade. E eu vou restabelecer o meu clã. E destruir um certo alguém. Um certo alguém. Que você sempre gostou. Eu vejo pelo meu grupo de amigas. Uma amiga gosta muito de praia. Ela casou com o Marcelo. Outra amiga gosta muito de ar puro. Ela casou com o Arthur. Então é uma amiga que sempre gostou de beijar na boca. Ela casou com o Benjamin. E eu sempre gostei muito de... Oi, Paulo! Tá louco, velho. Meu pai! Meu pai! O que você faria? Meu pai! Caraca, é uma coisa bendita, mano. Cara, que só a música é boa, velho. Eu acredito que tem nem sete anos, eu acho. Nossa, a música é boa, velho. Eu acredito que tem nem sete anos, eu acho que o amor é como uma pirocada. Como é? Não dá pra entrar pela metade. Se for pra dar, tem que arregaçar até o talo. Caraca, é uma coisa bendita, mano. Eu soube três vezes na escola. Receba a inteligência. Eu vejo aqui que o senhor é excluente em inglês, mandarim, francês e alemão. Só sim, senhor. Que bom! Eu sou curabca. Mas e o português? Aí, valeu. Essa forma, esse brilho, isso é realmente a forma definitiva do instinto superior. Ai, pai! Vida dura. Beijei o pai. Ai, fideu. Meu Deus. O quê? O quê? O quê? Não, seu fita puta. Vai lá, vai lá, cara. Vai lá, vai lá, pô. Vai lá, pô. Vai lá, pô. Vai lá, pô. Pega, velho. Depois de muito meditar, eu decidi o destino dos homens. O grande líder sentencia a morte. Por snus, snus. Não, cara. Depois do... Vixe Maria Meu pai O que é? Abreu O som é semelhântica Você está pronto? O que é isso? Ah, porra! Vamos de novo! Que f***! Ok! Nossa! Depois acaba a morrer! O que? Ok! Ok! Meu Deus! Que horror! Que f***! Que horror! Isso mesmo! Mas deixe você tocar nos peitos da linha de vez em quando, sem problemas! Isso! As vezes você pode... Peraí! Porque os meus... Os meus não são baratos! Você tem que me dar carne pra isso! Carne de voceca! Carna de voceca! Carna de voceca! Carna de voceca! Tá! Pega, mano! O quê? E aí? Ah, tá bom. É, é verdade? Eu fiz isso! A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você está ouvindo o som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. Meu Deus! Eu amo! Eu tenho que ter um vídeo. Mano! Tem que sobreviver, você ouviu? Eu vou entupir a boca desse cara de porra Oh Oh Caraca, muito bom, gente Tá louco Nossa, mano Como sempre, velho Muito engraçado Tá maluco esse final O suco na minha mãe Puta, mano Esse suco, suco no sol Ai, mano, muito bom E da carne também Não, e aquele menino lá Que a menina chama ele O menino vai na casa dela Vai na casa dela também Caramba, é diferente É muito anime, meus amigos Você é louco, velho Eu queria que vocês comentassem aqui Quantos animes Até hoje você já assistiu É Comente Eu duvido que alguém já assistiu Pelo menos Sem anime Quero ver se você é monstrão Comenta aí Sem anime Vamos ver quem assistiu mais É isso Espero que vocês tenham gostado A gente se vê então no próximo vídeo Tchau